Saúdo a todos que vão ter a oportunidade de acessar este vídeo da Santa Paz de Deus. Irmãos, nós vamos contar aqui a história da vida do nosso irmão Felipe Pavan. Este nosso irmão foi o primeiro ancião ordenado no Brasil pelo nosso irmão Luiz Francisco. Então, nós vamos contar a trajetória da vida deste caro servo de Deus. E durante este relato, nós vamos mostrar fotos de São Paulo antigo, do irmão Francisco, outros irmãos também, companheiros dele, companheiro do nosso irmão Felipe Pavan também. Fotos de igrejas e da São Paulo, daquela época onde aconteceu essa história. Então, peço a todos que, enquanto ouvirem o relato, vocês prestem atenção nas fotos. Porque essas fotos vão trazer para vocês uma riqueza de detalhes. Vão relembrar a vocês como era a cidade naquela época que se desenrolou essa história. Esse relato, ele está sendo feito por um tataraneto do nosso irmão Felipe Pavan, que é da quinta geração da família, que ainda toda está na Congregação Cristã no Brasil. Então, nós vamos passar a vocês esse relato. Fiquem todos na paz de Deus. Amém. Meu tataravô Felipe Pavan nasceu na Itália, na comarca de Padova. Com a grande recessão daquele país, meu nono buscou, na imigração, realizar um sonho de prosperidade. E veio ao Brasil com seus seis irmãos e sua esposa, Ângela Braga Pavan. Saiu da Itália de navio rumo ao Brasil, com grandes provações. Haja vista que um de seus irmãos faleceu no caminho devido à febre presente na embarcação. Chegou ao Brasil por volta de 1890, com 25 anos de idade. No Porto de Santos, acessou o trem sentindo Estação da Luz. Chegou a São Paulo, onde desceu na Estação da Luz, direcionando-se à hospedaria do imigrante. Ficou cerca de oito dias neste local. E, através da hospedaria, conseguiu emprego em uma serraria chamada União, na região dos Campos Elíseos, em frente à Igreja Coração de Jesus. Com o ordenário deste emprego, comprou junto com seu irmão Mateus Pavã, uma simples residência na Rua da Alfândega, número 64, antigo número 4. Iniciando, assim, a sua nova vida no Brasil, entre 1891 e 1897. Deus presenteou o seu lar com três filhos, sendo Elvira, Germílio Pavã e Paulo Pavã, meu bisavô. Devido ao grande esforço em sustentar a sua família e criar os seus filhos, e principalmente servir a Deus, os pastores da Igreja Presbiteriana do Brasil visualizaram um grande dom de Deus em meu tataravô, ordenando-o presbítero da igreja. A Igreja Presbiteriana do Brás, sendo os cultos realizados na residência do meu nono, era um pequeno espaço onde tinha alguns bancos de madeira, um órgão e um singelo púlpito para ministrar a palavra de Deus. Aquele povo, na grande maioria, de origem italiana, devido ao preconceito do povo brasileiro em relação aos italianos. O tempo passou e, por volta de 1906, meu tataravô acompanhava as notícias que corriam pelo mundo de um reavivamento em Gales e, após, em Chicago, na Rua Zusa, com os presbiterianos... Como os presbiterianos não criam na promessa do Espírito Santo, acreditaram que era um anúncio do anticristo, e meu nono acompanhava preocupado a expansão deste movimento. E no decorrer de quatro anos, enquanto meu nono cumpria os seus deveres, Aqui no Brasil, o Senhor operava grandes milagres e obras nos Estados Unidos, através de grandes homens como Luiz Francisco, William Durham, William Seymour, Giuseppe Beretta, entre outros. Através de uma profecia proferida por William Durham, Luiz Francisco é incumbido de levar a mensagem divina à colônia italiana, com a promessa de Deus que no Brasil havia um grande povo para o Senhor salvar. Aqui, irmão, nós aconselhamos a ler o testemunho de Luiz Francisco, o livreto da CCB, que vocês lá vão ter maiores detalhes. Retornando-se de Santo Antônio da Platina, o caro irmão Francisco chegou a São Paulo e hospedou-se na região do Brás. No sábado, dia 25 de 6 de 1910, passou pela Rua Piratininga e avistou um salão de barbearia e lá entrou, perguntando ao barbeiro se morava algum crente na região. O mesmo respondeu que de frente à barbearia havia um crotiço, onde morava um crente chamado Ernesto. O irmão Francisco o procurou e, conversando com ele, foram juntos à casa do meu nono, Felipe Pavan. Lá chegando, encontraram somente a minha tataravó, Ângela e algumas crianças, pois o meu nono tinha ido fazer um piquenique, costume dos presbiterianos da época. Estas crianças eram Germínio Pavan e Paulo Pavan, filhos de Felipe Pavan. E também João Finotti, na época com 16, 17 anos de idade. Quando entraram naquela casa, o irmão Francisco disse que a paz de Deus esteja nesta casa. A senhora me dê licença, pois o senhor me enviou nesta casa para anunciar a graça de Deus. Minha nona disse, com todo prazer. O irmão Francisco falou da graça de Deus para a minha tataravó e pediu licença para fazer uma oração, ressaltando que ele orava de joelhos, já que os presbiterianos oram de pé. Minha nona disse, posso me ajoelhar também. Quando buscaram o senhor em oração, o irmão Francisco orava lindamente e a nona Ângela sentia uma alegria tão grande, chorava como criança. Quando levantaram da oração, perguntou quando tinha culto na igreja. Foi-lhe posicionado que aquela noite haveria um culto e prometeu que retornaria à noite. Quando foi mais à tarde, meu nono retornou do piquenique. E nona Ângela contou-lhe as boas novas, dizendo que um servo de Deus dozeua veio ao Brasil para anunciar a graça de Deus para nós e retornará à noite para o culto. Quando chegou a hora do culto, o irmão Francisco sentou-se no último banco. Foi quando nona Ângela o enxergou e avisou ao meu nono Felipe que aquele era o homem que tinha estado em casa. Sendo assim, o nono Felipe chamou o irmão Francisco à frente e falou assim, O Senhor pode falar tudo o que sente, tem toda a liberdade. Sendo assim, o Senhor encheu o irmão Francisco de força e ele falava de salvação. E como o Senhor tinha enviado aquele país, foi, segundo o relato dos meus descendentes, um culto maravilhoso. Fim dado o culto, o irmão Francisco perguntou ao meu nono Felipe quando teria culto novamente? E devido às maravilhas que sentiram, seria feito outro culto amanhã. Assim foi feito por três dias seguidos até que no terceiro dia o irmão Francisco pregou a palavra em Atos dos Apóstolos, capítulo 2 e anunciava a promessa do Espírito Santo. Os presbiterianos não criam nesse dom e cantavam o hino, Teu Espírito derrama sobre nós. Vindo eles a relatarem que o Espírito Santo já estava sobre eles, expulsaram o irmão Francisco de forma violenta, sendo que o mesmo pegou o seu guarda-chuva e saiu dizendo, Que a paz de Deus esteja convosco. No dia seguinte, o pastor Modesto Carvalhosa teve uma reunião com o meu nono Felipe Pavan, dizendo que não era para conceder liberdade ao Francisco, pois ele era um falso profeta. Sendo assim, meu primo nono Felipe disse que se era um falso profeta, não teria mais liberdade. No outro culto, o irmão Francisco retornou e meu nono Felipe procurou, dizendo que ele podia se reunir com eles, mas que não tinha mais liberdade, pois era um falso profeta. No outro culto, o irmão Francisco retornou e meu nono Felipe procurou, dizendo, Você pode se reunir conosco, mas não tem mais liberdade. O irmão Francisco disse, Eu não sou um falso profeta. E também que não tinha vindo ao Brasil por sua vontade. E ele deixou a fábrica de ladrilhos e sua família a mandado de Deus. E foi-se embora. Quando o irmão Francisco saiu, o tio do nosso irmão João Finote, Santo Potalti e Isabela Potalti, saíram ao encontro do irmão Francisco. Ele disse, O irmão vem fazer oração na minha casa. O irmão Francisco disse, Se Deus quiser, irei. Começaram a fazer os cultos na casa do irmão Santo Potalti, por quinze dias. Minha nona Ângela largava o culto da presbiteriana para estar junto aos irmãos desta casa. No momento em que meu nono rejeitou o irmão Francisco, entrou nele uma angústia de morte. Não tinha mais prazer em viver. Não tinha forças para levantar e trabalhar. Não conseguia se alimentar. E dizia para minha nona Ângela, O que será que fiz para não ter mais prazer neste mundo? Sinto uma angústia muito grande. E um dia, trabalhando na Serraia União, apareceu um anjo. Nono Felipe descrevia-o, dizendo que ele usava vestes de príncipe. E o chamou pelo nome, dizendo, Felipe, Por que rejeitaste aquele meu servo? Eu o mandei aqui no Brasil, porque aqui tem um grande povo para salvar. Se você obedecer, será bem para tua alma, e terás a vida eterna. Senão, naquele dia, o fogo estará preparado para aquele que não obedecer ao Senhor Deus. demonstrava para ele o fogo. Naquele momento, o nono Felipe começou a pedir perdão. Pediu perdão a Deus e chorava muito. Quando retornou para casa, pediu para a nona Ângela que fosse ao encontro do irmão Francisco. Dizendo que quero conversar com ele. A nona Ângela disse, Você o mandou embora e agora quer que eu o chame? Quando ela o chamou, o irmão Francisco ficou muito feliz, contente e disse, Louvado seja Deus! Quando o Senhor quer operar, homem nenhum pode impedir a obra de Deus. Quando chegou à casa do nono Felipe, ao mesmo o abraçou e pediu perdão, dizendo, Ah, meu irmão, agora sei que é o enviado de Deus. Eu não sabia. Pensei que era outra doutrina. E ao anoitecer no culto da presbiteriana, meu nono anunciou, Os que querem obedecer a Deus, fiquem conosco. E os que não, podem levar tudo embora. Porque aqui vamos dar continuidade à obra de Deus, dentro de sua doutrina. Dos que ficaram, totalizou-se 20 almas, inclusive a família do irmão João Finote. Os pastores da igreja presbiteriana, conseguiram uma carroça. Levaram os bancos, o púlpito e o órgão embora. Mas como o nono Felipe trabalhava em uma serraria, construíam os bancos e a tribuna para acomodar os servos de Deus. Eram feitos três cultos por semana na rua Alfândega, no Brás. E nos outros dias, eram feitos ajuntamentos de evangelização na casa dos outros irmãos. No domingo à tarde, faziam cultos no Jardim da Luz, a Praça Antônio Prado, na Água Branca, próximo da vidaria Sengoban, Elapa, onde ficaram conhecidas as famílias Mazei, Peruche, Peruque e Piro. Que por sinal, um dos seus filhos, José Piro, casou-se com uma filha do nono Felipe, a irmã Elvira Pavan. Depois de dois meses, no mês de agosto de 1910, foi realizado o primeiro batismo no rio Tietê, Ponte Grande, onde foram batizados pelo irmão Luiz Franciscon, o nono Felipe Pavan, Ângela Pavan, Germílio Pavan, Paulo Pavan, Esterena Finotti, João Finotti, Santo Potalti, Isabela Pontalti, além de irmãos convertidos na época, e o irmão Ernesto. No final de agosto, o senhor mostrou ao irmão Franciscon que deveria ir ao canal do Panamá e sentia em seu coração ungir o nono Felipe como ancião. Porém, ele não tinha a promessa do Espírito Santo com evidência de novas línguas e não poderia ordená-lo. Buscaram a Deus em oração, mas o nono Felipe não era selado. Sendo assim, o irmão Franciscon partiu ao Porto de Santos e lá chegando, recebeu uma notícia inesperada porque o navio postergou a partida para depois de oito dias. Nisto, embarcou no trem novamente para retornar a São Paulo. Só que, enquanto o irmão Franciscon passava por todas as coisas, o nono Felipe orara constantemente pedindo o selo da promessa e aconteceu de madrugada. Dormiu pedindo a Deus, acordou falando em línguas, sendo ele o primeiro a ser selado em terras brasileiras. Quando o irmão Franciscon retornou, encontrou o povo em grande alegria e descobriu que o Senhor tinha selado o nono Felipe e o irmão Ernesto. Não teve dúvidas, no dia 4 de 9 de 1910, ordenou o nono Felipe Pavan como o primeiro ancião ordenado no Brasil e depois foram juntos ordenar o irmão Ernesto. Ficou o tempo solicitado pelo porto e o irmão Franciscon partiu e foi para o Panamá deixando aqui os dois obreiros para zelar, evangelizar e prosperar esta obra de fé. Algum tempo depois, o irmão Ernesto começou a dividir a igreja com profecias falsas e ajuntamentos fora da doutrina. Conseguiu conquistar alguns irmãos para congregarem com ele e os demais irmãos ficaram congregando com o nono Felipe. Sabendo disto, o irmão Francisco enviou o irmão Agostinho Leonsini, que ficou seis vezes hospedado na casa do meu nono Felipe, unindo o povo novamente, reconciliando e trazendo paz para a obra. Como o irmão Ernesto não aparentava muito convencido, decidiram ordenar o irmão Genário Pita como ancião. Isso foi feito no dia 1 de 11, de 1911. Este servo de Deus muito auxiliou o nono Felipe no atendimento da obra. Infelizmente, faleceu pouco tempo depois, em 1920. Vide relato divulgado na internet escrito pelo filho do nono Felipe Germilio Pavão, onde conta sobre um batismo feito pelo irmão Genário na água branca. Em 1913, o irmão Francisco convidou o nono Felipe para acompanhá-lo em uma missão na Vila Prudente. Ficaram hospedados em um casarão chamado Fortaleza, a convite da família Falck, proprietários de uma fábrica de chocolates muito conhecida da época. A população local começou a conhecer a congregação como Os Evangelistas e as duas primeiras famílias do bairro que se converteram foram a de Luiz Pedroso, primeiro ancião da Vila Prudente e a família do Miguel Santana com seus filhos e amigos íntimos como Candinho Rinco que veio a ser ancião duas décadas depois, Angelinho Olinto Rinco, Antônio João, José e Alexandre Rinco. Só que na região havia grande influência católica e os líderes dessas igrejas perseguiam muitos servos de Deus. Tentaram de diversas maneiras impedir o crescimento da obra e não obtiveram sucesso. Como última cartada pagaram. Segundo o relato dos primitivos, foi comprovado tal ordem para 40 homens espancarem os irmãos ao término do culto. Era feito entre o irmão Felipe e o irmão Ernesto um rodízio de 15 dias e quando espalhou o boato que iriam bater nos crentes, o irmão Ernesto se negou a ir. Procurou o nono Felipe e esclareceu isto. O nono Felipe disse que não fazia mal e que ele iria se Deus quisesse e foi. Chamou o seu filho Paulo Pavão, meu bisavô, dizendo a ele que iriam passar uma grande tribulação, mas que o Senhor estava com eles. Terminou o culto, a irmandade foi em direção ao bonde que transportava a irmandade de volta para casa e o local era muito descampado, tinha muito barco. Aguardaram em um ponto, pararam e o bonde e falaram quem é crente desce do bonde? Os irmãos desceram e começaram a dar paulada, chutes e socos dos irmãos. Quando viram o nono Felipe disseram que era ele que queriam pegar, o cercaram e perguntaram o Senhor volta aqui outra vez? Ele disse se Deus mandar eu volto e batiam muito nele, faziam uma pergunta novamente e ele dizia se Deus mandar eu volto e assim foram feitas muitas perguntas e muitas pauladas foram dadas no servo de Deus. Quando viram que não adiantava mais perguntar, pegaram o nono Felipe pelos braços subir em um morro e o jogaram sem piedade. Nisto seu corpo ficou muito roxo em sua cabreça abriu-se uma brecha muito funda que saia sangue sem parar. Quando ele não conseguia mais levantar perguntaram para ele o Senhor volta aqui outra vez e ele confirmou se Deus mandar eu volto. O meu bisavô Paulo que na época tinha 17 anos estava escondido junto ao irmão Jeremias esperando soltarem o nono Felipe para o ajudar e carregar de volta para casa e assim o fizeram. Quando chegaram a nona Ângela assustou de ver o estado do nono Felipe com um lenço enrolado na cabeça todo ensanguentado e ficou muito atemorizado. O nono Felipe disse para não fazer rumor e pediu que entrasse. Assim foram buscar o Senhor em oração e o Senhor proferiu na boca do nono Felipe que aqueles que tocaram na menina dos olhos do Senhor sofreram grandes consequências deste ato levantaram da oração o nono Felipe mal conseguiu deitar na cama devido as dores que sentia. No dia seguinte foi visitado por um médico e contando o que sucedeu o médico queria processar os olhos mas o nono impediu dizendo que o advogado dele é Jesus Cristo. Depois de alguns anos o irmão Dirceu casado com a filha do nono Felipe Pavão e irmão Rebeca foi evangelizar na região da Vila Prudente e relatou este ocorrido. Lá estava o gênero de um dos homens que bateram no servo de Deus e disse que o seu sogro tinha uma ferida que não cicatrizava e completou dizendo que entre eles uns ficaram loucos outros morreram. Infelizmente não tiveram este privilégio de serem salvos pelo Senhor. quando chegou na terça feira o Senhor falou ao nono Felipe vai se reunir com os teus conservos na napa ele com muito custo sentou-se na cama e chamou a nona Ângela pedindo que aprontasse a sua roupa e ele tomaria um banho pois o Senhor o mandava na napa chamou meu bisavô Paulo dizendo para se arrumar que iriam juntos na redonança depois de muita dificuldade chegaram a redonança da lapa e a irmandade ficou muito contente em vê-lo e o irmão Francescon presidiu o culto quando chegou a hora da palavra o irmão Francescon ofereceu a palavra ao nono Felipe perguntando se tinha a palavra o nono Felipe respondeu que sim pediu ajuda aos irmãos para subir ao púlpito e fez a vontade de Deus Segundo as palavras de um primitivo da época o senhor operou grandes obras inclusive do nono Felipe libertando-o completamente de todas as dores este primitivo relatou que na pregação da palavra o nono Felipe era erguido do chão não posso confirmar neste momento o senhor selou com a promessa do Espírito Santo e seu filho Paulo meu bisavô neste dia estava presente o irmão Miguel Espina no colo de sua mãe com três anos de idade em 1915 conforme relatei no início deste testemunho o nono Felipe tinha comprado a casa na rua da alfândega junto com seu irmão carnal não foi crente este agindo de má fé vendeu a casa sem o consentimento do nono Felipe que fugiu para o sul do país ao nono Felipe coube esquivar-se de escândalos e sair da casa o irmão Caetano d'ângelo o abrigou em sua casa por 15 dias e os cultos passaram a ser na rua Nhai na esquina da rua Tenente Pena 85 depois Deus preparou de morar na casa do irmão Gregório Espina e os cultos passaram a ser realizados na rua da graça 159 derramando muito suor conseguiu adquirir uma casa na rua Tenente Pena número 30 ali criou seus filhos realizou os cultos junto à irmandade e manteve-se firme até o Senhor a buscar para o seu reino de glória a partir deste ponto já havia evangelizado outras regiões tal como Brás Bom Retiro Lapa Vila Prudente Água Branca e Santo André também Votorantim e Sorocaba entre outros bairros e cidades inclusive referente às famílias convertidas de Santo André principalmente famílias Zanetti o nono Felipe realizou um batismo em 1916 na Ponte Pequena São Paulo batizando o irmão Antônio Zanetti José Zanetti entre outros depois realizou um batismo em Santo André em 1917 no rio Tamanduatei de fronte atual empresa Rodia e foram muitos outros convertidos pelo Senhor quando foi em 1918 o nono Felipe tinha 53 anos de idade já possuía 10 filhos já congregavam muitas famílias junto dele ainda trabalhava na Serraria União numa máquina de corte infelizmente um dia cortando tábuas de madeira ocorreu um acidente e escapando-se uma tábua bateu contra o seu estômago isto muito o fez sofrer pois não conseguia se alimentar sentia fortes dores no peito mas quando na hora da palavra o Senhor o usava com grande fervor quando foi uma quarta-feira trabalhando na Serraria sentiu que o Senhor o recolheria baseado nisto conversou com seus colegas de trabalho falando que logo o Senhor o recolheria e que seria um grande prazer que eles fossem ao funeral eles estranharam mas confirmaram que iriam quando nono Felipe chegou em casa já não se sentia bem de madrugada deu uma crise de dor muito forte e disse para nona Ângela que chamasse os filhos para orarem a Deus por ele assim fizeram se ajoelharam de frente a cama e quando estavam orando a nona Ângela viu uma nuvem branca que o cobriu naquela hora o Senhor falou para o nono Felipe amanhã às 12h30 venho te recolher isto foi numa quinta-feira dia 4 do 7 de 1918 ao amanhecer do dia 5 do 7 de 1918 sexta-feira o nono Felipe pediu para a nona Ângela que preparasse sua roupa expressou o desejo de se arrumar para esperar em comunhão pelo Senhor logo em seguida chegou a sua casa uma irmã chamada Beatriz e o nono Felipe pediu que ela anunciasse aos irmãos da igreja que viessem todos se reunir ali pois o Senhor o viria buscar às 12h30 a irmã assim fez convocou a todos e quando chegaram viram o nono Felipe sentado na sala lendo a palavra de Deus conversaram bastante sobre a obra de Deus e quando chegou 12h20 o nono Felipe falou vamos buscar ao Senhor em oração pois logo o Senhor veio me recolher puseram-se em oração às 12h30 o Senhor o recolheu para a sua glória estavam todos em prantos principalmente nona Ângela e os filhos uma vizinha que morava pertinho que não era serva de Deus entrou na sala e disse para a nona Ângela não chore pois o seu Felipe não morreu foi uma vertigem que deu nele começou a esfregar em seus braços vinagres e de repente o nono Felipe retornou dizendo a ela arrependa-te busca a salvação porque a minha hora já é chegada e tornou a falecer de forma definitiva rumo à eternidade com o Senhor isto foi além de meus descendentes testificado relatado e contado por muitos irmãos primitivos da época que estavam naquela casa foi considerado morto às 13h pelo Dr. José Rebelo Neto causa da morte síncope cardíaca sendo enterrado no cemitério do Araçá sob ajuda financeira do servo de Deus Antônio Cardoso Gouveia que seria ordenado décadas depois diácono do bom retiro todos os filhos do nono Felipe foram fiéis ao Senhor até a morte e a sua descendência até os dias atuais servem a Deus por misericórdia da qual também faço parte eu que faço este relato sendo eu a quinta geração da família dentro da congregação cristã no Brasil esperando no retorno do Senhor Jesus Deus vos abençoe irmãos também eu quero agradecer a Deus por ele ter me dado a honra de fazer este vídeo relatando irmãos a história da vida deste nosso querido irmão Felipe Pavan que foi o primeiro ancião da congregação cristã no Brasil um trajeto um exemplo de vida maravilhoso e de sofrimento pela obra de Deus sendo que a sua morte foi mais maravilhosa do que a sua vida dou graças a Deus por tudo Deus seja louvado que com todos na paz de Deus amém amém amém